O Papagaio Louro O Papagaio Louro O Papagaio Louro Florinho, você já comeu? Eu não, que iaia não me deu Florinho, você já cantou? Eu não, que iaia não deixou Florinho, você chegou agora? Cheguei, foi mesmo a hora de manhã Oh, que maquero malvado Oh, que maquero malvado Tomou fogo na fazenda, não deixou tirar seu gato O gato não era meu, aquele gato era emprestado Oh, que maquero malvado Oh, que maquero malvado Tomou fogo na fazenda, não deixou tirar seu gato O gato não era meu, aquele gato era emprestado Oh, que maquero malvado Oh, que maquero malvado Agora perde meu gato O seu pato e meu gato Tenho que dar conta padrão, aquele gato era emprestado Oh, que maquero malvado Oh, que maquero malvado Tomou fogo na fazenda, não deixou tirar meu gato O gato não era meu, aquele gato era emprestado Oh, que maquero malvado Oh, que maquero malvado Tomou fogo na fazenda, não deixou tirar seu gato O gato era meu, aquele gato era emprestado Oh, que maquero malvado Oh, que maquero malvado Tomou fogo na fazenda, não deixou tirar meu gato Tchau, tchau